Vem sorrir, se divertir, cantar se sabe, está no ar Chico, Aníssimo e Chico total Alô você, eu falei assim porque a gente agora vai bater uma bola aqui E muito obrigado por estarem aí Lembra daquele tempo em que a inflação era 3% ao dia? A loucura dos aumentos era tão grande que eu não esqueço de uma piada da Salomé Naquela época conversando com o presidente, dizia João, hoje de manhã passei no açougue, perguntei quanto estava contra filé O guri me disse, 200, madame Ué, não comprei e tal De tarde eu decidi ir comprar Aí cheguei no açougue, dei os 200 O guri me disse, 230, madame Falei, bá, guri, mas eu passei aqui de manhã Tu me disse que era 200 Hoje de manhã? Me disse o guri, bons tempos Hoje nós vivemos a calmaria de uma vida sem inflação A moeda está estável Tudo a caminho do melhor Mas eu tenho uma música Uma letra que eu fiz para uma música francesa Que pelo tamanho do passado brasileiro Acaba sendo sempre atual Vamos ver Uma vaca É uma vaca Mas de vaca Ela pode passar Quanto é Que vale a vaca Ninguém pode sequer nem pensar O primeiro preço da vaca Era um preço pequenininho Uma vaca valia outrora O que agora só vale o tolcinho Uma vaca um vintém E de quebra um a cem E o boi tinha um harém E até seta das neis E ia pro armazém Uma vaca de vintém E uma vaca um tostão Já vai um tempão É que o povo cristão Tinha ocasião De comer com feijão Um baita de um bifão Uma vaca um conto E não tinha desconto Uma nota aí pronto E se põe um ponto E o povo está tonto Com a vaca de um conto Uma vaca um milhão E ninguém tem razão De achar caro ou não Foi só de opinião Que pra vaca comprar Vamos dólar trocar O segundo preço da vaca Já não era De dar no couro Uma vaca valia outro dia O que vale hoje O chifre do touro Uma vaca na sala Uma vaca que fala Uma vaca de ouro Uma vaca com um estouro Se mexeu com o dió Cada vez está melhor Sabe o ramo da ticó Essa vaca é maior Ela manda na terra Ela é dona da terra Pela vaca uma guerra Meu foguete no ar Meu foguete no ar Todos eles a estourar Todo mundo a brigar E as Nações Unidas Já estão reunidas E o assunto é a vaca Que já está com a macaca E tem briga de faca E tem briga de tapa E tem briga da bronca E a vaca só escapa Com o auxílio do papa E o último preço da vaca É quando ela está no açougue Quanto vale a vaca Vale mais do que a loja Vogue Olha a vaca já morta E o boi está na porta E já nada importa O aumento do preço da sua senhora Porque agora ela não é mais vaca Não é vaca, é uma rosa É branquinha e preta Como a atriz é porreta Fez não fujo da raia Caceta e planeta Eu queria um quilo Ou só mil quilos E ficava tranquilo E nem dava estrelos E sobrasse do vinho Um pedaço do rim Nem com limbo esterlina Nem com ouro platina Nem com carro de entrada Você compra nada E o que mais desanime É que a fome domina É uma fome canina É uma fome danada E ainda por cima Essa tal de tsunami Não sabe de nada Esse tempo não volta mais O Chico Total está no ar É uma fome danada Nós precisamos sempre estar Muito bem informados Sabendo de tudo Sabendo das coisas Das novidades Então por que não colocar no programa Um programeta De jornalismo Todos os 81 carros usados pelos senadores Foram trocados Os carros velhos Irão para o cemitério de automóveis Do Congresso Nacional E fica bem ao lado Do cemitério da ICP Inaugurado o forno crematório Do Rio de Janeiro Politicamente correto O forno só cremos Difuntos fumantes Os não fumantes Aguardam a inauguração Do crematório com forno micro-ondas Está entrando no ar O Jornal do Lobo No ar Como Fernanda Henrique A voar A Petrobras Quer fazer um gasoduto Para trazer gás Da Bolívia Para o Brasil Deve ser o famoso Gás boliviano Que passarinho não cheia E este famoso gasoduto Já ganhou até um apelido Canudão E sabem por que este apelido? Porque do jeito que os cartéis Das drogas são nanados Eles vão entupir esse gasoduto De cocaína Vocês vão ver só o que vai ter De neguinho cheirando botijão Isso não vai estar nem no gibi E agora dicas para o seu domingo Com o Olegário Rap Não, não, gente Não, loucura perde, sabia? O grande lance É aproveitar o sol É curtir um banho de bar De manhã Acordar Perguntar Será que hoje vai dar rapido? Não Porque olha Não, gente Não, loucura perde, sabia? Loucura perde A onda agora É queimar na praia Da maior Sabia? Copiou? Não, gente Loucura perde Eu estou falando De pegar um bronzeado Se queimar Entende? É queimar umzinho Copiou? Não, gente Não, loucura perde, sabia? Afinal Nem Dona Ronde É de ferro A boneca Pegou Uma pinta Na praia do Pipi Nipanema E foi até Praia de Ramos Copiou? Não, gente Loucura perde, sabia? Vamos ver Como ficou a boneca Que esteve baseada Em tantos baseados Hein, boneca? Ela está abarrando o bode Olha, pode Não, gente Não, é a cisteropola Copiou Loucura perde, sabia? Essa boneca Copiou E cresceu Em 86% O número de cheques Sem fundos Em todo o país E dizem Que a novidade É o cheque Sarney Aquele que Não devia Mas quer voltar E agora Do outro lado Do mundo Nosso correspondente Atitulio Boca Negra E o governo da China Resolveu criar escolas Para divorciados Aqui, como no Brasil O divórcio É um negócio da China Para as mulheres Como o país é pobre Eles não pagam pensão Pagam quiosques A maior causa Desses divórcios É que as chinesas Vivem A pular o muro No caso A muralha da China Na escola Para divorciados Os chineses Corneados Vão lá Para aprender A ficar De olhos abertos Túlio Boca Negra Da China Para o Jornal Do Lobo E o prefeito Do Rio Cesar Maia Comprou a máquina Para voltar No tempo Olha O Alcadre Quer entrar na máquina No tempo E voltar Ao ano De 1927 Ele pretende Sugerir ao pai Do maestro Soberano A dar o nome De Tom Jobim A Tom Jobim O meio artístico Está consternado Desde o dia Em que o ator Edson Celulário Júlio Falcão Da novela Explode Coração Sofreu Um atentado Para falar Desse assunto O nosso médico De plantão Doutor Honório Causer Nada alarmante Nada alarmante O celular Ele levou um tiro E caiu Ao cair Ele fraturou A Líbia E o Petrônio Claro que Não foi somente isso Além disso Ele teve um esmagamento No terceiro Mentecap E ruptura total No nervo asiático O que não é bom Porque Veja 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 Houve derrame Na rútila E isto Atingiu os ministros Claro que Um parafuso De platina Na pérgola Melhora Mas Não fica Fora de Constituações A estirpação Dos jatenes Quer dizer É uma coisa Desagradável Desagradável Porque Veja Veja Nesse caso O normal É implantar Uma ponta De safena No jobim Para diminuir A pressão Do macline Sobre A veia Pernóstica Sultura-se A boca Do Timóteo Para facilitar A evacuação Do placentário Que como todos sabem Fica Na região Do decúbito Do boçal Isso é uma coisa Que junta o útero Ao agradável E o Júlio Falcão Da novela Explode coração Bom Dizem que morreu De uma praga De cigano Mas eu quero saber Quem é você Foi finalmente Desfeito o mistério O ET Que foi visto Na cidade mineira De Varginha Na verdade Não era um extraterrestre Era apenas Fernando Henrique Cardoso Que tinha acabado De voltar De uma viagem A Marte E agora Para pensar Na fila O pensamento Do padre Max Para o cu De Bangu Se o caminho Do céu É Jesus Edir Macedo É o pedágio Boa noite Boa noite Boa noite Em 1971 Eu não sou bom de data Mas acho que foi em 71 Eu estarei aqui Aqui na Globo Um dos programas Que me deram mais alegria Foi criado pelo Arno Rodrigues E por mim e era um programa todo ambientado numa pequenina e imaginária cidadezinha do interior do Nordeste. Chico City era essa cidade que cresceu tanto que chegou a ficar independente do Brasil, virando estados anísios de Chico City, o primeiro país do quarto mundo. Depois, por motivos econômicos, ela foi caindo de estados. Voltou a depender do Brasil, decaiu muito. Como andará hoje essa cidade da qual eu só tenho ótimas recordações? Minha cidade é bacata e ouveira, conheço toda a sua população. Mas o progresso se foi, ela passou direto, e como vive, vem feliz na outra mão. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, é inacreditável. Abandono a cidade há alguns anos e quando vão, a cidade tá morta, tá morta, morta. E pior, João Mocó, quase irrecuperável. Quase irrecuperável. Ei, gente, por onde andava, Gerê? Eu tava lavando umas roupinhas lá no Chapariz. Você viu o estado em que a cidade tá abandonada? Abandonada. Ué, pra mim tá melhor. Por exemplo, quando era tu, o prefeito, nunca teve água no Chapariz. Não são palavras dignas da filha do prefeito. Você tá querendo se candidatar de novo, ué? Não. Não é bem por um desejo político, mas talvez atendendo a necessidade explícita da cidade. E o chamamento óbvio do povo. Do povo! Que povo? Mas que chamamento? Tchê, o povo tá me chamando. Apure o ouvido que você ouve. Escute! Láveu! 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 Eu tô sentindo um cheiro que eu não tô gostando. Essa cidade que eu encontrei abandonada é minha. Quer ninguém por perto. Se eu achar um que seja, Minha maldição Sará malegra, hein? Qual que eu achei pra me ver? No palanque. Como antigamente falando ao meu povo. Ema aqui em cima. O povo todo em volta e é o povo de Chibuzete. Palavras são palavras, nada mais que palavras. Do alto deste coreto, Quarenta séculos vos contemplam. Essa frase eu conheço. É histórica, né? Não foi? Napoleão que roubou de mim? Peraí, minha filha. Só tem ladrão desse mundo. Aí César. Um dia, eu disse, Vim, vi e venci. César se apossou E nunca me pagou Dez merréis de acate. Senhor canavieiro, eu quero dizer uma coisa. Ora, meu amor. Nem tinha te visto, tá isso aí? Estamos no ano de eleições E o senhor está eleito. Primeiro, por merecimento. Segundo, porque só tem nós três na cidade E a gente vota em cima. Obrigado, seu amor. É um apoio. Gerê? Não me agradeço ainda não, viu, paizinho? Porque eu ainda tô em dúvida. Quero vocês tudo Faz tarde dessa cidade Que ela agora deu. Vocês não me conhecem não, papudo? Eu sou Bento Carneiro Aquele que veio do além do aquém Aonde que vivemos os mortos Eu já avisei Se ficar aqui Vai ter que aguentar minha maldição Que as sete antena Dos sete civã Deu um choque no seis Transformando os três Numa espuma de pasta rosa Como é preciso agir? Agir? Ai, paizinho Fiquei com medo O homem parecia o corujão Corujão? Não me interessa Eu só vejo tela quente Tela quente Será que? Será? Que não há mesmo mais ninguém Nessa cidade? Paizinho, paizinho Seu papo ia estar na junta ou na cidade Mas parece que mais ninguém está Não, eles aparecem Eles aparecem Quando souberem que eu voltei Eles aparecem Aparecem, aparecem Vambora, paizinho Vamo pra Piripiri Nem Piripiri Nem Poró Poró Se Piripiri prestasse O povo de Piripiri Não tava vindo pra aqui Meu lugar é aqui E eu sinto Que há mais gente por aí Nem saí, malandro Eu preciso descobrir Se eu tô chegando ou tô saindo Ai, tá chegando Tá chegando Alô Eu já vi que E tu também é chegado Ih, mó viagem Acordei agora E de repente Onde é que a gente tá? Eu vou bater Eu tava no festival de Woodstock E você estava amarrando o mó bode Ai, ai, ai Vai dar uma De uma geral Vai, só Eu tô afim de ficar doido Morou? Cadê? Cadê? Estou aqui Aqui Isso aí Ai, meu camaradinha Tu mandou tudo de prima Aí, ó Que que é isso aí, Linguarte? Isso é leite de magnésia Com suco de maçã Dá má onda Morô? Que a maçã prende E o leite de magnésia solta Aí o intestino fica no maior repuxo E eu ali na maior cortina Aquela cólica Eu viajo na dor Eu viajo na tua dor também, Linguarte Sei lá Parece que o tempo parou E nós já estamos anos depois Anos, anos, anos depois do festival de Woodstock Eu Mas aí, eu cheguei agora Qual é, Linguarte? Festival de Woodstock foi na década de 70 Como é que tu chegou agora? É que eu vim a pé, morô? Desculpa aparecer assim sem avisar, bicho Tudo bem, madama Esse lugar é pra todo mundo entrar mesmo E tu já fez o favor de acordar a gente De um sono de anos, graças a Deus Qual é o assunto, minha preta? Essa cidade está dormindo Meu paizinho, Canavieira Vai se candidatar a prefeito E eu preciso do voto de vocês Essa cidade está sem luz Eu quero ver ela brilhando Eu quero ver ela pipocando de felicidade Oxi! Tem que ser oposição, Mauri Oposição, Mauri Menina, Mauri Olha quem aderiu as primas A filha de Canavieira E ela mesmo Homem-se, Lucinha, que tem 18 anos É assunto que se resolve com 200 Gerê Filha de Canavieira Coisa pra 500 Flecha, Mauri Flecha, flecha, flecha Tá flechado A oposição Precisa tomar conhecimento desse fato Não, bebe tu e paga tu A cidade tá dormindo Tá morta Isso pra oposição é uma tragédia A gente tem que reclamar de alguma coisa E aí vai reclamar do quê? Precisamos então fazer a cidade crescer Produzir E pra isso setembrino A gente precisamos fazer o quê? Greve, companheiro Greve, greve É os patrões querendo dar acordo E nós querendo outra coisa E tome greve E se eles der o que a gente pedir A gente pede mais acima ainda Que é pra greve Tome greve Tome greve Vamos organizar Vamos Mauri, documenta aí Flecha Tá fechado Vamos organizar tudo Primeiro Nós temos que fazer a greve da insatisfação De? Patrão morre de medo De empregado insatisfeito Depois a gente entra na greve de fome Mas isso não sensibiliza não Olivia Olivia Desde que você deixou popar E você começou a dar palpite errado A fome não é nossa não É deles Ninguém vende comida E o jeito é o quê? Eles passam a fome Se nós não vender Nós não ganhamos Olivia Olivia E quem é que quer ganhar, Olivia? A gente quer fazer greve Maravilhoso Mas e se não der Aumenta o salário pra gente? Greve Pronto E se não der Em plano de saúde? Nesse caso Duas greves Uma porque tá doente E a outra porque não tem onde morrer O negócio é greve O importante é greve Olha aí Olha aí Olha aí Colabore Você foi tão boazinha com o papai sempre Seja também com a gente Tá bom Seu setembrino Sim Estão dizendo por aí que o país tá se equilibrando Tem dado sinais de progresso Retomada da indústria Mais empregos Se os patrões quiserem Quiserem conversar Não seria interessante um Um diálogo? Mauri Quem é esse homem tão radical Que apareceu aqui? E agora Diretamente de Nova Iorque O nosso correspondente Ciso Romão Ih, menino Sabe aquela atriz A Demi More? Aquela morena Dozinha pequenininha Aquela retada da peste Olha que ela recebeu Doze milhão Pra fazer um striptease Eu tinha com ela Tens Antônio Falei pra ela Menina Demi More Se você ia cobrar Doze milhão Pra cada vez Que for tirar a calcinha No dia que pegar uma diarreta O corpo do Brasil inteiro Ih Se esfumar De Neve York Pro Jornal do Louro Chaplin Charles Chaplin dizia Que ator É aquele cara Que faz tudo Pra ficar conhecido E quando fica Passa a usar óculos escuros Pra ninguém reconhecer E tem verdade nisso Muita verdade Mas Em contrapartida O ator é um homem De muitas vidas Ele hoje é um É um bêbado Amanhã um milionário Depois um americano Um pobre Um homossexual Um bandido Um padre Uma mulher Aproveitando o assunto Eu vou trazer aqui Um dos melhores E dos mais queridos Atores do Brasil Meu amigo Tony Ramos O que me deu um grande prazer Já fizemos algumas cenas juntos Já fizemos Já fizemos Agora hoje Infelizmente eu não poderei Contracenar com você Ah não é contigo hoje então? Não Era pra ser comigo Mas alguém Que é infinitamente acima de mim Exigiu que fosse ele A fazer a cena com você Tudo bem? Ué Tudo bem Você está dizendo tudo bem O cenário é o seguinte Nesse programa não tem O cenário É onde você quiser É isso aqui É por aqui Está certo? Sim Eu vou sair Que ele vem aí Agora Se vocês Aplaudem Ou não Vocês decidem Vamos colocar as coisas Em prantos limpos Quem tem que olhar A responsabilidade Essa responsabilidade Quem tem que olhar A responsabilidade É ele Sim, sim Ou você esqueceu Quem eu seja Sabe o que? É que eu hoje acho Que devido ao convite José Carlos José Carlos Um instante É preciso que você saiba Que igual a eu Sou mim E você sabe disto Como ninguém Até vou repetir Cíbala pro cíbala Como Nim Gu Hein Eu sou Um professor Sabe quem estudou Comigo Não, não Segura Foi ele Ele que quase caiu Eu não caio Eu me garanto Eu se seguro Mas Mangara Você é Mangara ou Mangueira Eu não entendi Nunca o acento Da sua palavra José Carlos Mangara Mas depois eu ouço falar Em Mangueira Não, é na realidade Manga Ah, manga 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 Sim, manga Fruto Você é manga Sim Comi muito no verão Tinha uma mangueira enorme em casa E elas caíam E eu as comia Elas caíam Eu as comia Uma coisa Delicial Mas Sabe quem estudou comigo Num curso de ator Luiz Fernando Magalhães Regina Quasier Débora Blota Guilherme Carão Diogo Viela Você vê então Eu sou o professor Da nova gestação De artistas O Mauro Razo Por exemplo É louco Para eu fazer Uma Das suas péssimas Eu estou estudando Paquito São duas pessoas De alto Gabarito Entendi E você não se entrometa Fica até ridículo Sim senhor Já chega a sombra Do bundo russo Do seu russo Essa sombra Mangara Ela me acompanha Desde A TV Rio Não consigo me livrar dela Porque A falta força No russo Mas Albertinho Isso é normal Isso é Claro Isso é O estúdio Faz parte da televisão Claro A televisão Testa vantagem Eu pediria que você Ficasse calmo Mantivesse esse sorriso Tranquilo Calmo Natural Porque nós temos Uma pessoa De muita responsabilidade Eu sei Tudo bem Mas Tem certas coisinhas Que me irritam Eu sei Eu não gosto De trabalhar É irritado Ele é Gray E eu não trabalho Com homem sexual Não Homossexual Mas como Homossexual Tô louco Homossexual Albertinho Homossexual Não existe isso É que tá no script Por favor Leia o script Você tá lá no script Pede pra dizer isso Você não pode dizer isso Num ator Dessa Tá no script Ele podia ser menos feliz Por exemplo A decisão ao bonde Porque Foi isso Absurdo Foi apenas um beijinho Um beijinho Um beijinho Um beijinho Um beijinho Você esqueceu Que naquela hora Ele era mim Ele era mim Isto que ele fez Em mim Mim Não fazerei Nunca É o seguinte O ator Eu é que vou Não Onde é que você Peraí Peraí Onde é que este jamé Me deu uma ideia Mas onde é que você vai Mejar Cara Eu Que loucura Bom É assim É É Eu percebi É rapidinho Mas você foi brilhante Ele também O prazer foi meu Estar aqui O prazer é meu De estar com você Você é uma das pessoas Mais admiráveis Dessa profissão Eu tenho Um grande orgulho De ser seu amigo Obrigado querido Obrigado Obrigado mesmo Muito obrigado Pela sua presença Obrigado Obrigado a você Prazer É muito grande Estar aqui com o Chico Estar com vocês aqui Que plateia Maravilhosa Maravilhosa Obrigado mesmo Agora É pra você Obrigado De coração Na próxima semana Você se emocionará Você se emocionará Com o pão mongoloide Que tem miolo mole Você verá O drama do homem Aranha Que encontrou A sua esposa Transando com um sapatão Botando as aranhas Para brigar Você se divertirá Com um canguru Que não pôde estudar Porque não tinha bolsa Se alucinará Com a história Do português De dente sujo Que não usava Fio dental Por ter a bunda cabeluda Uma semana Muito feliz Para todos E até sábado Alegria, alegria Faça como eu Sorrir Até chau Alegria, alegria Alegria, alegria Alegria, alegria Alegria, alegria Alegria, alegria Alegria, alegria